Ontem a Polícia Rodoviária Federal prendeu 120 quilos da erva do Pazuzu do Capeta Maconha! Ô povo maconheiro! Prendeu uma mulher também, viu? Tudo isso lá em Juiz de Fora. A droga tava no porta-malas do carro ali, gente. Aí é o seguinte, após ser abordado, aí ele foi abordado. Após ser visto em alta velocidade, fazendo manobras arriscadas na BR-040. O motorista abandonou o veículo e conseguiu fugir a pé. A mulher era passageira do carro e foi deitida, porque ela também tentou fugir, mas a polícia pegou. A Michele Pacheco traz os detalhes de tudo isso aí pra gente. Vamos ver, Juiz de Fora, balança! A maconha estava no porta-malas do carro. Ao todo, foram apreendidos 125 quilos da droga. O veículo chamou a atenção de policiais rodoviários federais ao deixar a BR-267 e entrar em alta velocidade na BR-040, aqui na zona norte de Juiz de Fora. O motorista dirigia de forma agressiva e fazia manobras arriscadas. Os policiais deram ordem de parada, mas assim que recebeu o sinal para parar, o condutor acelerou. A equipe de serviço desconfiou daquele veículo no momento que ele acessava a BR-040, vindo do sul de Minas. Foi dada a ordem de parada e a primeira reação daquele condutor foi acelerar mais ainda, dirigir de forma agressiva, tentando exatamente fugir daquela fiscalização. Quando se aproximava do bairro Barbosa Laje, o motorista não conseguiu dar sequência na fuga. O trânsito estava todo parado bem aqui. Ele não teve escolha. Jogou o carro na calçada, abandonou o veículo e fugiu a pé por aquela passarela sobre a linha férrea que leva ao bairro Jockey Club 3. A mulher que estava com ele dentro do carro fugiu correndo pela calçada. Ela tentou se esconder num posto de combustíveis, mas foi presa. Ao dar buscas no carro, os policiais encontraram no porta-malas 180 tabletes de maconha. A droga e o carro foram apreendidos. O veículo estava com a documentação irregular. Era um veículo roubado do Rio de Janeiro e ele ostentava placas de um veículo bom, ou seja, foi clonado um veículo e no interior desse veículo estavam os 180 tabletes de uma substância análoga à maconha. Polícia militar também foi chamada para ajudar nas buscas pelo motorista do carro que fugiu. O helicóptero policial sobrevoou a zona norte da cidade, mas ele não foi localizado. A passageira foi encaminhada à polícia civil. Ela também não quis prestar maiores informações de toda aquela situação. Naturalmente que diante de tudo que aconteceu, ela foi encaminhada, presa, para a polícia judiciária.